Olá, eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo como vocês estão. Hoje nós iremos falar de flopations, de consoles ali de videogames que falharam de uma forma infeliz. Jogos que foram lançados e liberados no mercado aí, porém não conseguiram atingir o número esperado de vendas e acabaram sendo descontinuados ali ou simplesmente não foram ali, não caíram no gosto do povo. Vale lembrar que esse vídeo eu não estou aqui para falar que esses consoles são ruins em todo caso e sim que eles falharam no quesito vendas. Tem jogos aí que tem legiões de fãs até hoje, muita gente curte esses consoles, acham um dos melhores consoles mas as suas vendas não refletiram nisso e aí eles venderam pouco e foram considerados falhas, né? Deu ruim para esses consoles. Nem todos os consoles que deram ruim estão aqui, existem mais consoles mas ali, dependendo da recepção do vídeo, se vocês curtirem, eu faço uma parte 2 aí, talvez na próxima semana mostrando mais consoles que deram ruim. Então, ajuda aí com aquele like, pelo like eu consigo saber o feedback mais ou menos, se vocês gostaram ou não. E então, se a gente começou o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vê comigo, meus amigos, para o vídeo. Bem, vamos começar com o 3DO, que foi um console lançado em 1996, inclusive por um cofundador da EA e que teve várias grandes empresas envolvidas neste console. Ele era considerado um console que ao mesmo tempo que ele rodava videogames, ele rodava coisas de multimídia, né? Como vídeos, ele tinha essa proposta e foi relançado por várias outras empresas. Inclusive, ele foi mais conhecido pela Philips, que lançou ele. O ponto forte desse console é que ele era, graficamente, no seu nível de hardware, muito potente. Ele era um console muito bom para a sua época. Porém, ele era bom até demais. Ele tinha um hardware tão ali, meio que elevado, que ele saiu pela bagatela de 700 dólares no lançamento. E basicamente foi esse preço que encravou ali o caixão desse bichinho. Porque, mano, 700 dólares, a gente está cogitando os consoles de hoje, da nova geração que vai sair, por 400 e 500 dólares. Você imagina isso em 1996 custando 700 dólares. Era muito caro. Para você ter noção, o PlayStation 1, que saiu dois anos depois, custava ali 300 dólares. Então, o PlayStation 1, que lançou dois anos depois, com um hardware semi-equivalente ao 3DO, fazendo basicamente as mesmas coisas, custava metade. Então, 300 dólares para 700 dólares. Depois, o 3DO até tentou baixar ali o preço, né? Para concorrer, mas não deu, velho. O jogo, o console vendeu apenas 2 milhões de unidades. O que foi um fracasso total, principalmente devido ao seu preço, que foi a tristeza, meu amigo. Temos outro clássico aqui, que ficou bem famoso na internet, que foi o Oya. Ele foi anunciado no Kickstarter. A ideia dele era ser um console aberto, open source, que daria liberdade e facilidade de desenvolvimento e acesso ao hardware do console, que inclusive ia rodar ali em sistema operacional Android. A ideia foi bem, tipo, aceita pelo público. Ele foi vendido legal inicialmente ali, mas ele não conseguiu manter muitas das promessas, o que deixou a galera bolada, né? Primeiro que ele não era tão aberto assim, né? Não era... tinha algumas coisas que você tinha que fazer. Se você quisesse algumas permissões especiais, você tinha que rutear o bagulho. Segundo, que ele tinha jogos ali que eram muito de baixa qualidade em sua grande maioria. Então, o seu catálogo, embora ele era meio grande e puxava muitos títulos do Android, ele não tinha jogos de uma qualidade, assim, alta o suficiente pra você ver num console. E ele teve muitos problemas de entregas pra alguns apoiadores. Falta de cumprir algumas promessas, né? Como foi o próprio do caso do sistema ali. Então, isso daí, o console da hype foi caindo, decaindo, decaindo. Até que ele não conseguiu ali se manter. A Oya foi colocada à venda, depois foi comprada pela Razer, depois foi descontinuada. E aí, o destino desse consolezito ali, que deu uma certa hype na galera do início, simplesmente caiu pra ladeira abaixo. Ele, basicamente, hoje virou uma TV Box, né? E um emulador de TV, que hoje ficou popular. E, na época, isso era um pouco diferente, não tinha muitas dessas raspberries, né? Que você cria um mini console e roda trilhões de jogos emulador. Ele, basicamente, teve esse mais objetivo do que ser um jogo pra rodar jogos novos de console, propriamente dito. E, bem, ele foi bem baixo das vendas, tanto que não se tem a venda exata do console, mas o seu jogo, que era o mais popular, que era o Towerfall, ele vendeu apenas 7 mil cópias na loja. Então, dá pra ter uma base de quantos consoles venderam. Realmente, deve ter sido abaixo de 50 mil. Outro console que vendeu desesperadamente mal pra uma empresa tão grande como a Nintendo foi o Wii U, né? Que talvez seja o console, assim, flopado mais conhecido, talvez. Eu acho. Pelo menos, assim, um pouco mais recente, né? O Wii U, ele lançou e ele tem jogos que são muito bons e, basicamente, ninguém ligou tanto pra isso. O console simplesmente não vendeu nada. Foram vendidos apenas 13 milhões de unidades do Wii U pela Nintendo e só para um leve efeito de comparação, né? O Nintendo Wii vendeu 100 milhões de unidades. Então, foram 10 vezes mais que o Wii U. Existe uma série de teorias do porquê que ele deu ruim, porquê que ele falhou. Tem gente que reclama que o marketing, as propagandas do Wii U, eram ruins. Outro motivo que é realmente muito plausível era a forma que era o Wii U. Tanto no seu nome, muita gente ficou confusa. Muita gente achava que era meio que só uma versãozinha nova do Wii ou algum acessório novo pro Wii. O Wii, ele era um console muito família. Ele abraçava um público diferente do que a maioria dos consoles. Ele abraçava públicos de pessoas que não jogavam videogame e acabavam se divertindo com o Wii. Então, quando saiu o Wii U, essas pessoas acabaram não acompanhando e esse nome pode ter confundido muita gente, que é o que dizem. E teve essa mudança de público também, que ele deixou de ser bem familiazão, assim. Então, muita gente culpa o fato do nome do Wii U ter sido um dos grandes problemas dele. Também tem a questão do pad. Tem gente que, tipo, não entende o console direito. Desde que vem aquele pad do Wii U, acha que ele é um portátil ou que você pode usar meio que como um switch de duas formas. Você pode jogar um jogo totalmente ali no portátil. O que não é o caso. Muitos jogos ali, você usa o pad ali, a tela do pad, pra fazer algumas interações ou jogar de duas pessoas. Mas muitos jogos que são ótimos do Wii U nem usam aquilo ali. Então, o próprio conceito de visual do console ficou meio confuso. Então, muitas coisas ali colaboraram, pelo menos. Ah, e teve outro motivo, é que o Wii U, ele saiu muito mais fraco. E como ele não era mais aquele público tão família, isso daí acabou sendo levado em consideração. Tanto que ele é concorrente, ele lançou. Ele era superior ao 360, ao PS3. Mas não era tão assim superior. E ele saiu ali um pouquinho antes da sua geração, que era o PS4 e o Xbox One, que é a geração que ele concorreu. E, bem, esses jogos, esses consoles aí, superaram ele de uma forma absurda no nível de poder. Então, ele se tornou defasado muito rápido também, o que pode ser outro motivo. Então, tem vários motivinhos aí que pode ter sido explicação do fracasso deste console. Mas, ele vendeu muito pouco realmente. E o outro console que temos aqui é o clássico Sega Saturn, vendendo apenas 9.2 milhões de unidades. E o Sega Saturn, ele tinha também uma série de probleminhas, o que levou à sua destruição em massa. Primeiro que o Saturn, ele era um console bem difícil de desenvolver jogos pra ele. Ele era bem mais complexo que a maioria. E, assim, acabou espantando uma parcela de desenvolvedores. E o segundo foi a bendita ideia da Sega de querer surpreender o público e adiantar o lançamento do console em três meses no meio de uma apresentação. No meio da apresentação, os caras falaram, ó, o console vai sair hoje, meu amigo. Olha que surpresa legal pra vocês. E isso deixou muita gente com raiva, principalmente revendedores, que não conseguiram ter estoque, não conseguiram chegar em estoque a tempo. A falta de preparação, porque ninguém foi avisado com antecedência. Foi meio que uma surpresa, mesmo ali, na hora. Então, teve boicote de pessoas que vendiam. Teve gente que foi pego de surpresa. E ele teve um preço semi-elevado aí, de 400 dólares. E, junto com isso, né, teve o seu maior concorrente, o PlayStation 1. Que foi um console melhor, mais potente e que foi vendido por 300 dólares. Então, ele vendeu até relativamente legal no início. Mas, né, o PS1 simplesmente sobrepujou o Sega Saturn por causa desses problemas aí. Algumas más decisões da Sega. Isso daí afetou diretamente, inclusive, a moral da Sega no mercado. Que veio refletir no seu próximo console. Que também é um flop chamado Dreamcast. Bem, o Dreamcast, na verdade, ele não é um console ruim. E, talvez, muita gente ame esse console de paixão. Mas, muitos falam que era o fato da Sega já estar meio abalada no mercado. E ela ter também sofrido um pouco com a concorrência. Aí, como o caso que era o PlayStation 2. Isso porque a Sega já estava com aquela moral baixa. A Sony estava com aquela moral lá em cima. Porque o PlayStation 1 foi um grande sucesso. E aí, eles ainda lançaram o PlayStation 2 com uma feature que meio que vendeu mais ainda. Que foi a retrocompatibilidade. O fato de você poder pegar os jogos do PlayStation 1 e jogar no PlayStation 2. Isso daí, basicamente, alavancou muito as vendas do PlayStation. Deixando o Dreamcast bem de escanteio. Então, ele teve dois anos meio tranquilos. Mas, quando saiu o PlayStation 2. Simplesmente, no primeira semana de lançamento. Ele superou as vendas inteiras em dois anos do Dreamcast. Que foi absurdo. E todo esse malabarismo da Sega para tentar emplacar o Dreamcast. E ainda desenvolvendo jogos com orçamentos milionários. Como o Shemui. E gastos bastante elevados em propagandas. Acabou fazendo a Sega não ter o retorno necessário. E foi assim que colocou o prego no caixão. Ali, do Dreamcast. E dos consoles da Sega para sempre. E, guys, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. E lembrando, se você curtiu mesmo esse vídeo. Ajuda aí com aquele like. Para a gente poder fazer uma parte 2. Tem bastante console ainda que deu ruim no mercado. Que vocês não tem noção. Então, se esse vídeo for ali bem aceito pela galera. Eu congito fazer uma parte 2. Então, beijo no popô. E fui.